Ah, Itaú, quem te vê, quem te viu, quem diria que você que lá em 2018 tava encerrando a conta da Mercado Bitcoin de várias corretoras de criptomoedas, agora estaria entrando pra AB Cripto, o clube do bolinha das criptomoedas. Mas Itaú, como você tá mudado, meu Deus do céu, né? Quando começa a entrar o dinheiro, daí a situação é totalmente diferente, né? Vamos entender exatamente esse assunto? Cara, eu não acreditava que eu ia tá vendo esse tipo de coisa hoje em dia. É realmente impressionante. Vai, se inscreve aí no canal, por favor, se você ainda não se inscreveu. E deixa aquele like se esse tipo de assunto aqui é algo que você quer ficar sabendo. Mas olha só, o Itaú, então, anuncia oficialmente a entrada dele na AB Cripto e assume a posição de defesa do Bitcoin e das criptomoedas aqui nas terras Tupiniquins. Mas assim, o que isso significa? Significa que... Você já viu a expressão? Cuspir no prato que comeu? Ah, rapaz! Então, vamos lá. 2018, mais ou menos 2018, 2019. Começou uma onda de bancos encerrando conta de corretoras de criptomoedas. A utilização de criptomoedas era proibido no Brasil? Não, não era. A utilização de criptomoedas era sinônimo de fraude, lavagem de dinheiro ou pirâmide financeira? Não, não era. Existiam empresas que realizavam atividades ilícitas e utilizavam criptomoedas como fachada? Sim, existiam. Com base na exceção e não na regra, o Itaú, assim como vários outros bancos, começou a encerrar a conta de corretora. E o caso mais famoso que aconteceu aqui no Brasil foi o Itaú encerrando a conta da mercado Bitcoin. Só pra você ter uma ideia. E, assim, eles encerraram, daí... Isso daí foi até a... Na verdade, não é terceira instância que fala. Pessoal usa o nome terceira instância, mas certo seria instância especial, se não me engano. Isso daí foi até a instância especial. E os ministros votaram lá, não sei o que, e teve até a ministra Nancy que falou. É uma pena que os bancos não trabalhem com a verdade, né? Então, chegou um momento em que o Itaú foi até questionado. Vocês, por acaso, trabalham com criptomoedas ou têm planos para trabalhar? Eles deram a resposta mais embolada possível, falando assim... Ah, veja bem, nós não enxergamos a corretora de criptomoedas como um concorrente direto. A corretora de criptomoedas, na verdade, é um tipo de coisa que a gente não tem interesse. Na época, até o Banco Bradesco também foi questionado. A pergunta foi a seguinte... Vocês têm criptomoedas, trabalham com criptomoedas, têm planos para trabalhar ou têm participação em uma empresa de criptomoedas? O Banco Bradesco respondeu exatamente assim... Nós responderemos desde que a nossa resposta fique em sigilo. E daí, bastante tempo se passou, o Itaú ganhou o processo e, no fim das contas, a Mercado Bitcoin teve sua conta encerrada, teve que ir buscando alternativas e se virando conforme o tempo passava, até que chegou o momento em que ela conseguiu reabrir a conta do Itaú. O Itaú começou a falar a respeito de criptomoedas e agora está saindo a lei, a questão do CPI, das criptos e todo esse negócio aí do Estado. E agora o Itaú mudou totalmente. Eles estão fazendo aí parte da Bcrypto, que é uma associação de várias corretoras... A, B, Cripto... É uma associação aí de várias corretoras de criptomoedas e empresas também, que são do nicho. E... Cadê aqui de quem somos? Bom, enfim, está aqui o Itaú, Mercado Bitcoin e várias outras empresas aí que fazem parte. Eu, inclusive, não duvido nada que a Binance, em determinado momento, venha até fazer parte disso daqui. E por que seria impressionante a Binance fazer parte disso? Porque a primeira coisa de relevância que o pessoal da AB Cripto fez foi, de fato, brigar com a Binance. Falando o seguinte, olha, a gente... A Binance está oferecendo produtos irregulares aqui no Brasil. Foi assim, os caras ganham dinheiro em cima do público que é libertário, mas na hora de lutar por interesse aí é dinheiro, né? Tudo bem. Aos poucos a gente vê quais são os objetivos de cada um, é assim que funciona, né? Tem pessoas que são movidas por ideais, tem pessoas que são movidas por dinheiro. No caso, pelo menos os donos dessas corretoras, aparentemente, são movidos aí por dinheiro. Não sei, não conheço. Só o Criador pode perscrutar o coração do ser humano. Mas, pela árvore, a gente conhece o fruto, né? A gente vê esse tipo de coisa. E daí, agora, o clube do Bolinha está completo. Os caras, o pessoal da AB Cripto conseguiu o que queria, que é a presença de um banco. E logo, logo, a gente vai ver outros bancos entrando. E quem sabe, amanhã ou depois, até mesmo a Binance entrando em uma instituição como essa. Então, por isso que eu digo, né? Pô, Itaú, quem te vê, quem te viu, quem diria, cara? Eu, em 2018, quando eu estava metendo o pau em você, eu não imaginava que ia ser uma virada de chave assim tão séria. Não imaginava.